Minha papada tá me deixando nervosa Oi galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou cortar o meu cabelo Eu não né, na verdade é a Rafa Mas eu tô muito ansiosa pra ver como é que vai ficar Também tô um pouquinho nervosa, confesso Mas antes do vídeo começar, eu vou dar um recadinho Que é de um aplicativo muito legal de edição de vídeo Que chama Vui Muitos de vocês me perguntam Qual o melhor aplicativo pra edição de vídeo E esse aplicativo que eu mostrei aqui pra vocês Ele edita vídeos curtinhos de até 3 minutos Que são muito legais Então vou mostrar pra vocês mais pertinho como é que ele funciona Você pode mudar a moldura Eu vou botar pra esse daqui quadradinha Esse daqui Tem como você mudar a duração do vídeo Eu vou pôr o vídeo de 15 segundos Tem como você mudar quantas cenas você quer Eu vou pôr pra uma cena só E também você pode gravar com filtros Olha só, tem muitos filtros Olha esse que legal Tem esses que são bem tumblers Tem vários Todos são muito lindos e muito legais E você pode gravar direto aqui do Vui Ou você pode vir aqui e clicar no mais E selecionar o vídeo O vídeo que eu vou selecionar vai ser esse Esse daqui eu fiz aqui no próprio aplicativo mesmo Eu juntei o vídeo E agora eu só vou pôr filtro Botar adesivinhos fofos que tem aqui Tem muitos adesivinhos Vamos lá Escolher um filtro bem legal pro vídeo Esse daqui eu achei que ficou bem legal Bem tumbler E agora a gente vai clicar aqui No okzinho, né? Quando aparecer a gente clica aqui pra Escolher o brilho Eu vou botar assim O contraste Assim Pôr a saturação Tá bom Aqui, assim Vai pôr a temperatura Vai pôr a vinheta Hum, encostei assim E vai pôr a nitidez Bem legal Vai clicar pronto Tem como você botar o vídeo no mudo Botar os filtros, né? Que eu já escolhi o filtro Mas é pra você trocar aqui, ó Ou deixar ele mais forte Ou deixar ele mais fraquinho Deixar assim Tem como você botar a legenda Tem como você botar o contrário Vai clicar aqui Tem como você botar a música Ó, tem as músicas que são próprias daqui Bom, e agora é só escolher uma música Eu vou escolher essa daqui Vê Little Babies Steps Olha só que legalzinha Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o som Legalzinha, dá uma parte de dançar Junto com a música E agora é só pôr um adesivo fofinho Vou pôr uma carinha É até difícil escolher Mas eu vou pôr essa carinha aqui, ó Que eu achei que é muito fofinha E olha como fica Só clicar aqui, pronto E clicar no okzinho, né? Verificado Prontinho E você pode compartilhar em várias redes sociais Mas eu vou salvar ele aqui, pronto E agora é só mostrar lá na sua galeria Que o vídeo já vai estar aqui Prontinho Olha como ele ficou Hoje eu vou mostrar pra vocês Meu slime favorito Bobo Gambon Ou seja, a bomba de chicote Ele é uma mistura de slime Com cola transparente E de cola branca Ele é bom E olha o barulhinho que ele faz E esse vídeo que eu fiz no Vui Eu vou postar em uma das minhas redes sociais Então fiquem ligadinhos E já aproveitem e me seguem E também, gente Vocês viram como é legal e fácil Tem vários efeitos Adesivos fofinhos Eu adorei o aplicativo E também o Vui Ele é graças Então isso é maravilhoso E ele também está disponível Pra Android e iOS Então você consegue baixar Em qualquer lugar E o link vai estar aqui na descrição Pra vocês conseguirem baixar E editar os vídeos Que eu amei Já vou começar a utilizar Pro meu dia a dia E agora Se você quer assistir Vem comigo Pera, pera, pera aí Você foi pro vídeo Sem se inscrever e dar like Então se inscreve e dar seu like agora Já fez isso? Então pronto Pode soltar a vinheta Olha só quem brotou aqui A Rafa E ela vai cortar meu cabelo Pois é, galera Eu vou cortar o cabelo da Ju E assim É porque ela não aguenta mais Pra desembaraçar Tá horrível Olha só, gente E vocês viram os outros Nossos outros vídeos De pintando o cabelo E a gente pintou de rosa E olha que cor voltou Sério Voltou a ficar verde E tá ficando um verde branco Tá muito feio Pois é, e todo mundo Quando me encontrou na rua Perguntou Você não tinha pintado de roxo? Já saiu A gente vai fazer as trancinhas Pra não correr o risco de cortar aqui a trança E quando soltar ficar assim É A Ju tá aqui te fazendo a trança Enquanto isso eu vou explicar tudo pra vocês Gente, é assim Não recomendo que você faça isso no cabelo Bota um aplique Bota uma coisa falsa Mas não faz isso que estraga muito Bom, gente Eu vou explicar Por que que aconteceu Da Ju querer cortar o cabelo A gente já tava com o salão marcado Tudo marcado Só que ela não aguenta mais desembarassar Tá doendo muito E ela tá demorando muito, muito mesmo Pra desembarassar E assim A gente vai fazer uma surpresa Pros nossos pais Porque Eles não sabem Eles não sabem Eu não recomendo que vocês façam isso A gente não tá aqui pra incentivar Que vocês cortem o cabelo É, a gente tá aqui pra incentivar Mesmo que é muito ruim Quando faz isso, né Porque A gente tá tipo mostrando O que que aconteceu Com o cabelo da Ju Quando a gente faz a trança Como fica A gente tá mostrando O que aconteceu com o cabelo da Ju E eu vou cortar Mas eu sou Eu sou responsável também Pela Ju Assim como a minha mãe Então por isso que eu vou tá Cortando o cabelo dela E também porque a Rafa Sempre corta a minha franja Toda vez Todo corte o cabelo dela, né Eu que faço É, a Rafa que faça Então Eu sempre corto o cabelo da Ju A Rafa vai cortar E sexta a gente vai no salão Pra se ficar torto, cara Né Ajeitar Só que como a gente não tá Aguentando mesmo Eu vou tentar dar um corte já É, e se vocês quiserem Um vlog do cara acertando Essas coisas A Rafa também vai cortar Um pouco do cabelo dela É, eu também vou cortar A gente pode mostrar aqui Se vocês quiserem É, se vocês quiserem Um vlog da gente Cortando o cabelo no salão Minha mãe também vai cortar Minha mãe também vai cortar Minha mãe também vai cortar Então assim Todo mundo vai cortar Então a gente grava um vlog Assim aí pra vocês Se vocês quiserem Deixa muito like Muito like É muito importante Deixa muito like Se inscreve no canal É isso aí Então vamos começar A chegada de relação Pra cortar o cabelo da Ju Eu não tenho técnica, tá gente? Eu só vou fazer assim E vou prender um pouco Pra não sujar muito Eu quero cortar primeiro Ai peraí Eu quero cortar primeiro Um monte de cabelo Ó Tá com muito bem Eu tenho que passar a mão Tadinha Tá E a gente recomenda Que vocês Pra cortar o cabelo Chejam o cabelo Ai caramba Chejam o cabelo Desembarassado Só que como a gente Não tá aguentando Demora muito A gente vai cortar E depois a gente vai desembaraçar Deve ficar aqui O meu cabelo Aonde? Aqui, sei lá Ó Eu vou cortar em cima disso Tá Tu vai me perdoar Se ficar ruim Assim Pera, pera, pera Pera, pera Deixa eu ver se eu quero mesmo fazer isso Eu vou cortar aqui, né? É Tá pai Meta a tesoura Sério? Sério Mete a tesoura Tá Eu tô muito empolgada Ó Outra aqui Caraca Tá muito rolada Tá doendo Talvez seria porque eu dei Na piscina e não lavei Sério? Na piscina e não lavo a cabeça? Zoando Ó É sério de novo Eu não lavei Caraca Por isso que tu cabelo Fica assim Por isso que tá muito tarde É porque dá muito tarde Quando você desce Foi dentro daquele dia, né? Não Eu fui ontem pra piscina Ah É verdade Vai Deixa eu prender aqui o outro Vira, vira Só tem mais esse Não dá pra pegar Tem um pouquinho aqui Ah Só tem Tem um pouco Só tem um pouco aqui Me dá aqui Cabelo Desciso Não Não Mas esse aqui não tá igual Esse aqui não tá igual Não tá igual Você fica torto, Rafa Pode ficar torto Você vai ter que me perdoar Porque foi você que pediu Minha mãe vai querer me matar Eu acho que minha mãe vai ter uma reação boa Tomara, né? Tomara, a gente tem que chegar lá Com o cabelo lindo pra lamar Senão ela vai ficar com raio Vai Depois de cortar a gente pode lavar também, né? É Mostra ali Com cachorrinhas Eu tô que nem aqueles cachorros, sabe? Calma Vamos começar Eu tô que nem aqueles cachorros Calma, calma Gente Eu tô que nem aqueles cachorros Que a pessoa vai lá no veterinário Aí a gente faz o penteadinho no cachorro Deixa eu cortar Vai, caiu Pera, eu tô muito nervosa Olha ali, gente Olha ali É, pera, eu tô muito nervosa Eu tô muito nervosa Eu tô tô torto, Rafa Ai Ai, Rafa, para Eu tô me deixando nervosa Ai 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 meu deus calma quer que eu pare? ai aprontado Ai, Jesus, eu tô com muito medo. Eu acho que eu tô com o cuco torto. Eu tô muito nervosa, nervosa. Eu tô muito nervosa, nervosa, nervosa. Ai, eu tô muito nervosa. Eu não sei se foi uma boa escolha. Calma, calma, calma. Você vai cortar. Bota isso aqui pra ver. Pera que eu tô muito nervosa, é real. Calma. Meu coração tá mil. Pera! Eu não tô vendo. Ai. Ai, Rafa, não. Tô passando mal. Ai. Já era? Já era? É certo aí. Eu não consigo não. Ficou torto? Não. Claro que ficou, né? Mas dá uma acertadinha, Rafa. Porque meu cabelo não fica torto. Mas eu vou molhar. Eu vou molhar pra acertar. De repente, a gente ama acertar. Ai, Jesus, Cristo. Calma, calma. Eu tô muito nervosa. Vira, vira. Vira pra ver o resultado. Eu tô muito nervosa. Não, isso ainda não é o resultado. Mas eu tô muito nervosa. Não, calma, calma. Meu cabelo tá curto demais. Olha só. Mas tá lindo. Ficou muito bom. Eu amei. Eu amei. Graças a Deus. Eu tô muito emocionada. Eu tô muito emocionada. Calma, calma, calma. Calma, calma. Deixa eu ajeitar, deixa eu ajeitar. Eu não tô conseguindo ver nada. Não, pelo amor de Deus. Nossa, tá bem melhor. Não, acho que é só a gente molhar. Vamos lá, molhar. Tem que lavar, né? Não, mas eu sou muito nervosa, gente. Eu nunca vi meu cabelo assim. Agora eu vou acertar. Agora eu vou acertar. Gente, eu já cortei o cabelo uma vez, mas quando eu tava com piolho e tive que cortar muito curto. Mas foi há muito tempo atrás. Há uns três anos. Depois disso, eu nunca mais cortei o cabelo, gente. Como assim? Nossa, é bem diferente você ver o cabelo grande e depois, tipo, do nada, tá acabando o cabelo com caramba. Bom, galera, a Ju já tomou o banho, já secou o cabelo. Vamos tirar a toalha, Ju. Vamos. Ai, brinca no meu brinco. Vai tirar a minha orelha. Vai tirar a minha orelha. Foi. Ai, de pelo. Segue mais pra cá, pra perto da irmã. Para de ficar se olhando. Não, eu tô deixando. Gente, parece com as perucas ruins. Olha isso. Parece muito uma peruca ruim. Não dá nem pra fazer uma peruca com isso. Dá pra se fantasiar de monstro do lago Ness com isso. Tá, então deixa a irmã agora acertar pra ficar certinho, tá? Tá. Tem que ficar paradinha. Gente, eu vou dividir aqui o cabelo dela no meio longo certo. Que é pra conseguir acertar. Ah, acho que já tá bom. Já tá certinho. Ai. Tá bem melhor, gente. Aqui ainda tem um pouco de... A gente desmarou só muito rápido o meu cabelo. Aqui ainda tem um pouco de verde, né? Mas é normal, né? Porque... Senão ia cortar muito, né? E também na hora de pintar a gente não pintou tudo retinho, né? Então... Por isso que fica meio assim, né? Mas vamos lá. Se você agora vai precisar ficar muito parada. Porque senão... Vai... Mais parada do que isso. Mais parada do que isso. Vamos lá. Fica paradinha. Paradinha. Não, não pode mexer. Não pode mexer. Agora é a hora. Parece que eu só tenho um filho de dentro de mim. Que eu tô me sentindo mais leve. Muito feliz. Eu tô acertando. Nada temerei, pois sei que não estou sozinho. Todo poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar. Faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei. Nada temerei. Teve uma vez que começou uma turbulência muito pra mandar viola. Eu comecei a cantar essa música. Então, gente. Tô aqui acertando. Mas a gente tá vendo que tá um pouco torto ainda, né? Ah, Jesus Cristo. Não, Ju, não precisa ficar nervosa. Mas você também tá botando pressão? Eu não tô botando pressão, tô falando que tá ficando meio torto e você quer que eu minta pra você. Ainda tá torto. Mas eu tô trabalhando aqui pra acertar. E eu jamais gostaria de te deixar esquisito, né? Quem topa de eu cantar me plantar o cabelo da Ava? Não. Como é que tá, gente? Não, gente. Se tiver muito like aí eu corto. Mas você não vai cortar meu cabelo nada. Foi? Não, foi nada. Tá torto ainda. Fica paradinha, paradinha. Eu vou botar essa parte pra frente, se você quiser acertar. Bom, eu acho que eu já posso dizer que está bom. Ah, sim. Eu acho que eu também já posso dizer que está bom. Vira, pessoal. Gente, vamos comparar. Antes. Não, antes não era aí, né, Ju? Antes era aqui assim. Antes. Ou depois. Antes. Ou depois. Fazer tipo uma cena assim, ó. Ai, gente. Meu cabelo não tô satisfeita com ele. Ah, já sei. Ha! Para de tacar, vai de fazer. Vamos secar. Agora chegou a hora de mostrar como meu cabelo ficou. Tã, 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 tã. Achou que ia mostrar, né? Mas não. Não vou mostrar se você antes não der o like nesse vídeo. Já deu like? Eba! Pera aí. Você não deu like? Tá perdendo o quê? Já vai. Dá like. Você não tá conseguindo dar like, né? Chama o seu pai, chama a sua mãe pra fazer uma conta no YouTube aqui pra você. E já deixa o like e se inscreve. Agora sim, hein? Tã, 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 tã. É, você não se inscreveu tão bem ainda, né? Então já se inscreve logo. Já se inscreveu? Já faz parte da galera? Então, pronto. Agora você pode ver. É um, é dois, é três e... Tã, 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 tã. Gente, olha isso. Ele tá muito curto. Como que vocês preferiam? Antes ou depois? Agora ele bem curtinho. Eu preferi ele bem curtinho porque... Assim, mudar é bom. Eu lembro que quando eu pintei meu cabelo eu gostei muito porque eu mudei. Quando ela fez caixinha de meu cabelo eu também gostei muito porque eu mudei. E tipo, eu gosto muito de fazer mudanças. Então agora cortar o cabelo não é, tipo, só... Ah, encaracolou, mas se tomar banho vai sair. Ah, vai soltinho, mas se tomar banho vai sair. Não, tipo, vai ficar curto mesmo. Vai demorar pra crescer. Então eu tô muito feliz. É uma mudança. É, é... Eu não sei se esse vídeo vai sair na terça ou na quinta. Mas essa semana que vai sair esse vídeo eu vou ficar toda em casa por causa do carnaval. Na segunda, quando eu for pra escola eu quero ver muita reação dos meus amigos. Eu tô muito ansiosa, gente. Eu tô muito feliz. Se vocês também gostaram, não esquece do like. Bastante like. Eu tenho certeza que como eu pedi você já deu, né? Que você faz parte da galera. Não, você não deu. Então dá like. E também comenta aqui o que você achou desse vídeo. Se você preferiu meu cabelo antes. Aquelas pontas. Ou se você gostou dele assim. Eu preferi ele assim, curtinho, que eu adorei. E me sigam nas redes sociais. Que é o Instagram e o Facebook. Os dois são botarjota. Porque lá eu vou postar muitas fotos com o meu visual novo. Vou contar também como tá sendo de cabelo curto. E se tá sendo mais fácil se embaraçar quando eu acordo. Quando eu lavo a cabeça. Quando eu entro na piscina. Então me segue que eu vou contar pra vocês tudo por lá. Não é inscrito? Então só clicar nessa foto também aqui ó. É muito fácil. Se você não quer parar por aqui. Quer mais versão. É só clicar nesses outros dois vídeos. Que eu tô aparecendo aqui na tela. Um big beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.